E bem-vindo de volta ao programa, meus amigos! Que beleza! Por favor, não... não pegue no sono ainda, o programa está apenas começando. Há um barulho lá. Esse estúdio está com... nós temos um espírito... Eu não sei se vocês sabem, há muitos e muitos anos, morreu um cara aqui na porra dele. E ele assombra esse estúdio. Esse estúdio, ele é assombrado. Ele é assombrado por estúdio. Por isso que tem... Por isso que essa é a única TV que tem programa de todas as religiões. Aqui tem o pastório, tem o padre católico e tem o macumbeiro. Aqui tem todo tipo de religião. É por causa disso. As pessoas perguntam, mas por quê? É para ver se as pessoas expulsam o cara lá. O cara que morreu. O cara era pirata. E depois veio para cá. Essa é a qualificação para trabalhar aqui. E acontecem essas coisas. De repente, as coisas explodem. Tem barulhos estranhos. É uma coisa horrível isso aqui. Nós não estamos conseguindo conviver. Inclusive, por favor, se você conhece alguém que tenha fortes poderes espirituais, nos contate, nos procure. Vamos fazer um programa especial sobre isso. Vamos fazer. Faz lá no outro programa. Faz no programa do Interferência. O programa do Interferência. Vamos sobre os Espíritos. Porque, eu vou dizer uma coisa. Os Espíritos estão tomando conta do mundo. Falando em espíritos Lembra do Gil Gomes? Ele tinha um programa na rede TV E ele sempre tinha uma frase linda E isso nos inspirou esse quadro Frase de efeito do Gil Gomes É isso aí, muito obrigado E lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na terra haverá sempre um canalha a menos Eu deveria gravar um CD Para as crianças ouvirem antes de dormir Que isso é muito lindo Fim! A데u! Pai! 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 Tchau, tchau.